Problema, vai dar problema, valeu problema Labela máfia, desenha o corpo É poderosa, cabelo solto Ela esbanja no funk ou no pagode Quando ela passa para todo camarote E você delícia É legal esse tempo mais curto mesmo Volta, volta que eu vou fazer a beira Tu é problema No esquema vai dar problema Eu te chamo, eu te chamo Entra no meu carro que já tá tudo no esquema Vai dar problema Já foi